A música popular brasileira Cita que vivemos num país tropical E esta realidade Entra no ritmo das nossas vidas Quando desfrutamos um dia ao ar livre Um pedaço do paraíso Chamado Dermas dos Laranjais Dermas que recebe você Sua família Seus amigos Oferecendo tudo que um país abençoado por Deus Pode oferecer Por ser bonito por natureza Dermas que jorra água quente Vinda das profundezas da terra Para aquecer piscinas Cachoeiras E proporcionar conforto Satisfação e saúde Muita saúde A todos aqueles que têm o privilégio De frequentar o seu parque aquático E tudo dentro das normas Mais rígidas de segurança E higiene Enquanto você desfruta um lindo dia Longe do estresse Da rotina do dia a dia As crianças estão como elas gostam Livres, felizes Brincando Vivendo suas fantasias de heróis E grandes aventureiros Podendo sentir a emoção De descerem queda livre Por um tobogã gigante E serem arremessados A toda velocidade Dentro da piscina De repente A garotada decide atacar E com jatos d'água Entram numa grande farra Onde gritos e sorrisos Soam como o hino da paz Ali Tudo funciona perfeitamente Para que todos Sejam felizes Inclusive os pequeninos Que têm um espaço Reservado para eles E ali É só alegria É cogumelo Jorrando água Duchas Escorregador E brinquedo Muitos brinquedos Até você que é marmanjo Parece estar gostando, né? É claro Quem não gosta de conforto? Para quem teve Uma semana dura Para chuchu Que tal uma piscina De sonolência Ou de bolha? Talvez um hidrobalanço Podemos oferecer Piscinas de água quente Com cachoeira E se preferir Tem de água fria também Ah, tô entendendo O que você tá procurando É um pouco mais de novidade Pronto Encontrou? Embarque neste rio de corredeiras Cascatas Boias e tobogãs E fique bem à vontade Quer mais? Tudo bem No Termas dos Laranjais Você tem piscina com ondas Um verdadeiro mar De água doce Experimente Você vai gostar Opa Tanta agitação Deu fome? Tudo bem Sirva-se à vontade Podemos oferecer Um excelente rodízio de carnes Ou um perfeito self-service Para aperitivos Use os bares E para refeições rápidas Disponha das manchonetes Tudo em grande estilo Claro Você merece Depois do almoço Vem o descanso E depois do descanso A paixão nacional Entra em campo É gol Tem gente que gosta mais de vôlei E basquete Outros preferem o tênis E se tiver muito calor A escolha pode ser Biribol E assim O dia vai passando Num ritmo gostoso E descontraído No termos dos laranjais Nada foi esquecido Inclusive uma loja de conveniência E infraestrutura para eventos e convenções Para que tudo esteja ao seu alcance Bem O dia foi passando Passando e chegou ao fim Mas não fique triste Estaremos sempre com os portões abertos Te esperando Seja sempre bem-vindo O caminho você já sabe É simples Olímpia São Paulo Brasil O caminho você já sabe Obrigado.